Estou a filmar. Estou a filmar. Uau! Estou a ver a parte, não sei. Já está, mas estou fazendo sempre filmo, olha lá. Estou a tomar banho ainda. 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 Estou a tomar tudo. Estou a tomar banho ainda. 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 Estou a filmar! Estou a filmar! Uau! Estou a ver a parte! Já está! Mas estou fazendo tempo de filmar agora! Estou a tomar banho ainda! Estou a tomar banho ainda! Hã? Estou a tomar banho ainda! Estou a tomar banho ainda! Mas eu não estou mais surto! Já estou mais surto! Já está! Estou a tomar banho! Bem, nós está o tremendo! Certo! Está legal! Quando é esteiro de casa! Estou a tomar banho ainda! 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 Música Uau! Mas estas achando o dinheiro de casa, não sei mas... Ela tem uma banhinha Hã? Ela está para o dinheiro de home Não... änhu Mas eu num tomo susto Ele nem tem shampoo Dá aoweit Bem, não é normal Então... Não deve estar cheio de novo O que? Amiguito Não Olha, olha, olha Sete 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 O que? O que? Toma Uau Estou a gravar Já está, mas estou fazendo Tempo de tomar lá Especa Eu quero tomar banho Hã? Estou a tomar banho em cima Vão mora, como? Não Mas eu não estou mais suja Ele nem tem shampoo Mas está a descarre? Não deve estar cheio de novo Não deve estar cheio de novo Não deve estar cheio de novo É aqui Amiguito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sete 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 Estão a gravar Estou a gravar . . . . . . Amiguito! . 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 Oh, 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 she's, she's canainen!